Olá, boa tarde, boa tarde Santa Maria, Cachoeira do Sul, Herval Seco, boa tarde a todo o estado do Rio Grande do Sul que nos dá o privilégio da audiência do plano de jogo, plano de jogo com muitas atrações para você, cada dia aumentando mais a audiência graças ao carinho da sintonia de todos vocês e vamos destacar no programa de hoje. Grêmio decide futuro na Libertadores da América esta noite na Argentina. Autódromo de Tarumã lança no próximo sábado o seu primeiro Track Day. Mais de 150 atletas participam da Copa Lagoa de Mountain Bike em Passo Fundo. O Grêmio tem uma missão difícil hoje a partir das 7h15 da noite na Argentina. Reverter a vantagem do Rosário Central para seguir vivo na Libertadores da América. Acompanhe. Na primeira partida na Arena, o Rosário Central venceu por 1x0 e levou a vantagem para casa, podendo jogar por um empate hoje. O Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação. Vitória gremista por 1x0 leva a decisão para os pênaltis. O Grêmio treinou na Argentina e Roger já tem o time definido, mas não revelou a equipe. A torcida do Grêmio fala sobre a expectativa para a grande decisão de hoje à noite lá na Argentina. No primeiro tempo dá um rosário e no segundo tempo acho que o Grêmio consegue virar. O Grêmio está trabalhando muito bem com a defesa, com o ataque, mas eu acho que o jogo vai ficar mais ou menos por uns 2x1 por aí. Não está ainda bem entrosado o negócio ali, mas eu acho que vai, acho que vai ganhar. Eu não sou de ficar em cima do muro, né? Vocês me conhecem, então eu vou dar a minha opinião. Eu acho que, tomara eu esteja errado, mas eu acho, primeiro, eu acho fraco o time do Grêmio, eu acho um time com carências muito visíveis. Mais do que isso, um time sem alma e sem espírito de Copa Libertadores da América. O que se viu ontem no Corinthians, o que se viu na primeira fase no Palmeiras, o Grêmio não é um time copeiro. Para jogar Libertadores da América tem que ter mais do que jogo de futebol. E o Grêmio não tem, o Grêmio foi incompetente jogando em Porto Alegre contra o Rosário. E mais, sendo eliminado hoje à noite, tomara que não seja, repito, mas sendo eliminado, cai toda a direção de futebol. Isso é fato. O autódromo, perdão, de Itarumã lança no próximo sábado o seu primeiro track day. Veja. É a chance oficial de acelerar com segurança na pista mais rápida e tradicional do Rio Grande do Sul. O valor antecipado para inscrições é de R$ 500. As atividades serão separadas em três categorias. Tração traseira, tração dianteira e 4x4. Os três melhores tempos de cada categoria receberão premiação. A pista estará liberada das nove da manhã às cinco da tarde. Outra atração é a cronometragem dos tempos durante todo o dia, com divulgação dos cinco melhores tempos de cada categoria. Mais de 150 atletas de diversos estados do Brasil estiveram em Lagoa Vermelha. E alô, Lagoa Vermelha, para participar da Copa Lagoa UPF. A reportagem é da UPF TV, emissora da Universidade de Passo Fundo. Veja. Três, dois, um. O frio não deu medo nos ciclistas de todo o país que vieram à Lagoa Vermelha em busca de pura adrenalina. Válida pelo Campeonato Gaúcho de Mountain Bike Cross Country Olímpico, a primeira edição da Copa Lagoa reuniu os melhores atletas do Brasil. É muito importante para nós, aqui em Lagoa Vermelha, receber ciclistas de todo o Brasil, em primeiro lugar. E é importante nós estarmos aqui fazendo essa etapa da Copa, valendo pelo Campeonato Gaúcho, valendo pelo ranking nacional, e saber que a gente tem o apoio da UPF. E isso, com certeza, vai motivar os garotos, as crianças, para que eles comecem a praticar o ciclismo também. E os adultos também, né? Hoje nós temos aqui a participação de várias cidades do estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Curitiba, Santa Catarina. Então, esta participação da Universidade de Passo Fundo com o esporte, e o esporte que cada vez está sendo mais difundido, é muito interessante. Eu acho que a aplicação em esporte é uma aplicação sempre bem feita. A pista projetada aqui no campus da Universidade, em Lagoa Vermelha, segue todos os padrões da União Ciclística Internacional. O percurso tem extensão de 4 quilômetros e está repleto de saltos, trilhas, troncos e pedras. Definitivamente, não é para qualquer um. Foram três meses de trabalho, todos os dias, teve dias que trabalhei oito horas aqui, para fazer esse circuito. Essas subidas aqui, que tem uma curva, é muito difícil, muitos não vão conseguir subir pedalando. O Rock Garden, muitas vezes eu não consigo passar ele, porque é muito difícil. Tem uma linha certinha, se a gente errar, já tropeça nas pedras, não vai, tem que carregar a bicicleta. Passagem por troncos, tem uns saltos ali, altos, perigosos, tem que saber saltar. O objetivo é usar a pista para outras competições, inclusive as internacionais. 90% do circuito é no campus, preparado exclusivamente para essas provas de montanbaixo. E aí a federação vem aqui e agora com certeza vai ser uma programação de todo ano. Nós esperamos utilizar essa pista também para promoções regionais, onde se possa fazer a região se integrar mais nesse esporte. Não foi fácil, mas a maioria dos atletas completou o percurso e se divertiu, apesar do frio e dos tombos. Olha, vai ser boa aí, né? Apesar da pista estar difícil, está frio também, né? Isso vai ser um pouco complicado para a gente aí. E importante é chegar também, completar a prova. Terminar, o importante é terminar. E por falar em terminar a prova, uma boa notícia. Os atletas da UPF chegaram na frente. Ricardo venceu na categoria Master e Luana Machado ficou em primeiro lugar na Elite Feminino. Muito legal, né? Divertido, meio arriscado, mas legal, bacana, né? Se você quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado para nós, mande um e-mail para o planodejogo.com.br Está aí na tela, quer mandar direto no meu Twitter? Arroba Farid com demudo germano. Pode mandar direto, não tem problema nenhum. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Fiquem aí, porque eu fico esperando vocês aqui. Está legal? A gente já volta. Olha só, o Clube dos Jangadeiros aqui de Porto Alegre conquistou três dos quatro principais títulos do Campeonato Brasileiro de Optimist, disputado na escola de Vela Lars Grael, que foi um grande velejador, em Ilha Bela, São Paulo. A competição classifica para o Mundial, que vai ser disputado no mês de junho, sabe aonde? Em Portugal. Então veja a reportagem. Aderna mais, aderna mais, isso. O técnico da equipe de velejadores destaca o ritmo forte dos treinos e a dedicação exigida para conseguir os objetivos. Eles já se preparam e treinam em torno de quatro a cinco anos para atingir esse nível de campeonato mundial. A rotina deles é uma rotina bem intensa para adolescentes da cidade. A gente treina quatro vezes por semana. Além desses quatro dias nas semanas, também eles fazem dois dias de treino físico específico para complementar. Então praticamente eles ficam seis dias da semana, dos sete dias, focados e se preparando para atingir esses objetivos. A gente treina, a gente faz um total de em torno de 80 horas mensais, que daria mais ou menos 20 horas de treino em água por semana. Fora mais em torno de cinco horas que eles complementam com o treino físico. E nos finais de semana, a gente, às vezes, dependendo da ocasião, do campeonato, a gente acaba até fazendo dois turnos, oito horas, treinando bastante. A gente também tem muita parte teórica, que é super importante. A equipe de velejadores do Clube dos Jangadeiros fez bonito em Ilha Bela. Eles falam sobre a seletiva de São Paulo e a expectativa para o Mundial. A preparação foi muito boa, o treinador Atila Pelim. O treino focou bastante no toque e na largada, que era o mais importante lá, o barco velejar rápido. E o campeonato, viu que os treinos deram resultado, né? Toda a flotilha foi bem. Primeira vez que eu vou para um campeonato de nível tão alto, né? Acho que ficar entre os 50 primeiros está bom, não estou com tanta expectativa assim como fui para a seletiva. Eu tinha perdido para a Marina, no Brasileiro, mas daí eu consegui ganhar dela no Brasil Centro. Eu treinei mais do que em Porto Alegre. Consegui lidar com a pressão, né? Porque foi uma pressão que já tinha desde o Brasileiro. E quando chegou no campeonato lá, foi muito mais difícil, porque eu já sabia que tinha pressão. Brasileiro não tinha muita pressão. Já me preparo há mais ou menos uns 5 anos por aí, mas não para ir para o Mundial, né? Para ir para os campeonatos internacionais. Difícil. Não sei muito como é que vai ser lá fora. Mas eu quero ir bem. Bacana, né? Jangadeiros, veleiros, dois clubes tradicionais aqui da nossa capital, que apostam na vela, apostam nos jovens e tem esse retorno extraordinário, né? O esporte é absolutamente tudo. E mexe não só com o jovem, mas com o adulto, com o da melhor idade, enfim, ele é fundamental. Você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço que está aí na tela para você. Anote. Ah, tem também o horário alternativo do plano de jogo. 9 horas da noite. É? Diga para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, coloca na rede social, no Face, no Twitter, aonde você quiser colocar, manda um telegrama, um sedete. Faça o que quiser, mas avise. Tem horário alternativo 9 da noite. Está legal, gente? Muito obrigado pelo carinho da audiência. E a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.